Quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que anelo. Aprender a orar vem em seguida ao estudo da palavra de Deus. A oração é, ao mesmo tempo, o mais profundo e o mais simples dos exercícios do cristão. Um cristão iniciante pode orar. Contudo, muitos dos filhos de Deus, mesmo em seu leito de morte, confessam que ainda não dominam a arte da oração. A oração respondida é um dos privilégios ou direitos básicos de um cristão. Deus dá ao cristão o direito de ter suas orações ouvidas. Se alguém é cristão por três ou cinco anos e ainda não teve uma oração respondida, sua vida cristã deve ser bastante questionável. Se um filho de Deus não tem suas orações respondidas, alguma coisa deve estar errada. As orações de um cristão precisam ser respondidas. Até agora nada tem despedido em meu nome, pedi, e recebereis, para que a vossa alegria seja completa, João 16, 24. Aquele que ora frequentemente e tem suas orações respondidas será um cristão alegre. Essa é uma experiência fundamental que cada cristão deve ter alguém pode ser menos cuidadoso em outros assuntos espirituais, mas quando se trata de se ter a oração respondida um cristão não pode enganar a si mesmo. É uma questão de sim ou não. Ele precisa procurar ter suas orações respondidas. Pergunte a um recém-convertido se ele já orou hoje. Pergunte-lhe se Deus já ouviu a sua oração, porque orar não é como dar socos no ar, nem algo feito casualmente. O alvo é a resposta. Se não há resposta, a oração foi em vão. A pessoa precisa aprender a ter suas orações respondidas. A oração não é somente para devoção espiritual, é também para ser ouvida. Se ela fosse somente para devoção, alguém poderia orar por horas, sem esperar qualquer resposta. Mas, se a oração é feita para que haja uma resposta, então a pessoa deve orar até que a resposta seja concedida. É, portanto, imperativo para os novos cristãos aprender bem esta lição, de tal forma que as suas orações sejam respondidas. Seria uma tarefa difícil corrigir esta deficiência fundamental, se alguém já vem orando talvez por três ou cinco anos, sem receber uma resposta sequer. As condições para se ter uma oração respondida Podemos achar na Bíblia um bom número de condições para que a oração seja respondida, mas escolhemos umas poucas que acreditamos serem suficientes para os cristãos iniciantes. Estas poucas condições podem bem constituir mais da metade dos requisitos que um cristão mais antigo tem que aprender. Peça Ao orar, um cristão deve pedir realmente. Nada tendes, porque não pedis, Tiago 4.2. Por isso vos digo, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á, Lucas 11.9-10. Quando era recém-salvo, eu orava diariamente. Um dia, uma irmã no Senhor me perguntou, as suas orações têm sido respondidas pelo Senhor. Fiquei surpreso porque para mim a oração era apenas orar e nada mais. Eu orava, mas nunca considerava ser ouvido ou não. Desde aquela época, entretanto, eu tenho orado esperando ser ouvido. Depois que ela me fez a pergunta, comecei a examinar as minhas orações para ver quantas Deus havia respondido. Descobri que não havia feito muitas orações que requeriam uma resposta. Minhas orações eram na sua maioria gerais, de tal forma que a resposta realmente não interessava muito. Era como se eu pedisse a Deus para que o sol nascesse amanhã, ele nasceria, não importando se alguém orasse ou não. Após ser cristão por um ano inteiro, não pude encontrar um único caso em que minha oração fora respondida. Sim, eu havia me ajoelhado diante de Deus e pronunciado muitas palavras, mas realmente não havia pedido nada. Batei, e abrir-se-vos-á, diz o Senhor. Mas eu estava batendo na parede. O Senhor não vai abrir a parede para você, porque Ele não sabe o que você realmente quer. Se você na verdade estiver batendo na porta, Ele certamente abrirá para você. Ao pedir alguma coisa, o Senhor a dará. Suponha que houvesse muitos objetos aqui, um inário, uma xícara, uma bíblia, uma toalha de mesa e uma caneta. O que você realmente quer? Buscai, diz o Senhor. Você não pode pedir ao Senhor uma loja inteira, você precisa pedir algo definido. Nada atendes, por que não pedis? O pedir precisa ser específico. Esse é o significado tanto de buscar como de bater. É buscar por algo específico, é bater na porta e não na parede. Muitos podem orar uma semana inteira sem ter contudo pedido uma única coisa. Eles não recebem porque não pediram. Eles têm a forma da oração, mas falta o objeto do pedir. Os novos cristãos deveriam aprender como orar especificamente. Não imitem alguns irmãos que se levantam na reunião e oram por 20 minutos ou meia hora, mas que, quando mais tarde alguém lhes pergunta pelo que oraram, não sabem responder. Muitos aprendem a fazer longas orações, contudo não sabem como orar por assuntos definidos. Suponha que você pedisse a seu pai, ou marido, ou esposa, ou filho, para apanhar algo. Você precisa dizer a ele ou a ela o que você quer. Pode um médico ir até uma farmácia para comprar um medicamento sem dizer que medicamento deseja? Pode alguém ir ao mercado e não saber o que comprar? Como é estranho que homens venham à presença de Deus sem algo definido em mente, como se qualquer coisa servisse? A dificuldade ou obstáculo à oração se encontra nessa atitude. Devemos pedir especificamente, e não apenas de forma geral. Os cristãos iniciantes devem conhecer bem essa condição da oração. Caso contrário, em momentos de dificuldade não serão capazes de orar com sucesso. A oração geral não satisfaz a uma necessidade específica. Ela poderá servir para os dias comuns, mas não será suficiente quando a necessidade surgir. Se a nossa oração é geral em sua natureza, nós não encontraremos ajuda em nossos momentos de necessidade, porque então os nossos problemas são todos muito específicos. Somente aprendendo a orar especificamente podemos ter experiências específicas para enfrentar dificuldades específicas. Não peça mal Os homens devem pedir a Deus A Bíblia, entretanto, coloca uma segunda condição, pedis, e não recebeis, porque pedis mal, Tiago 4.3 Os homens podem pedir a Deus com base em suas necessidades, mas não devem pedir sem razão ou acima de suas medidas. São necessários alguns anos de aprendizagem antes que alguém possa orar as chamadas em grandes orações diante de Deus. Nos dias iniciais da nossa vida espiritual, é bastante difícil para nós distinguir entre grandes orações e pedir mal. É melhor para nós, no começo, não pedir de acordo com a nossa cobiça, nem pedir frivolamente aquilo de que não necessitamos. Deus apenas suprirá a nossa necessidade e nos dará aquilo que é necessário. Muitas vezes, entretanto, Deus realmente nos concede excessiva e abundantemente mais do que tudo o que pedimos. Mas se os que são novos pedem erradamente, eles não serão ouvidos. O que significa pedir mal? Significa pedir acima de suas medidas acima de sua necessidade real. Por exemplo, tenho uma certa necessidade e peço a Deus para supri-la. Peço de acordo com a importância da minha necessidade. Se eu pedir acima de minha necessidade, estarei pedindo mal. Se minha necessidade é grande, posso pedir a Deus para suprir aquela necessidade. Mas não deveria pedir mais do que aquilo, pois Deus não tem prazer em ouvir orações frívolas. A oração deve ser medida pela necessidade, ela não deve ser oferecida irrefletidamente. Pedir mal é como uma criança de quatro anos pedindo a lua no céu. Isso está muito além de sua necessidade. Da mesma forma, os novos cristãos devem aprender a manter seu lugar na oração. Somente depois que tenham tido mais experiência espiritual deverão eles fazer grandes orações. Mas, por enquanto, que orem dentro de sua medida. Que não peçam algo tão grande a ponto de ceder o limite da sua real necessidade. O pecado deve ser tratado. É possível acontecer que os homens peçam, e mesmo que não tenham pedido mal, não sejam ouvidos. Por quê? Talvez porque haja um obstáculo básico, pecado constituindo barreira entre Deus e o homem. Se eu no coração contemplar a iniquidade, o Senhor não me ouve. Salmos 66, 18 Se alguém tem um pecado conhecido em seu coração ao qual se apega, então não será ouvido. O que significa contemplar a iniquidade no coração? Simplesmente que em seu coração há um pecado que não está disposto a abandonar. Embora uma pessoa tenha grandes fraquezas, Deus as perdoará. Mas se alguém tem um pecado a respeito do qual está consciente e ainda deseja conservá-lo, então isso é mais que uma fraqueza na conduta externa, isso é contemplar a iniquidade no coração. O homem de Romanos 7 é bastante diferente. Ele declara que o que ele faz é algo que odeia. Caiu, mas ele odeia aquela queda. O homem, entretanto, que contempla a iniquidade em seu coração é alguém que não desiste de seu pecado. Ele não desiste dele nem em seu coração. O Senhor não ouvirá a oração de tal pessoa, pois o pecado impediu que a sua oração fosse respondida. É importante que os cristãos novos expulsem toda a iniquidade de seu coração. Cada pecado deve ser confessado e posto sob o sangue. Embora não seja fácil para alguém vencer todos os seus pecados, essa pessoa, contudo, não precisa contemplar a iniquidade em seu coração. Deus pode perdoar a nossa fraqueza, mas ele não nos permitirá contemplar a iniquidade em nosso coração. Não há nenhum valor em estarmos libertados do pecado externamente e ainda permanecermos interiormente ligados a ele. Por isso, os cristãos jovens devem no começo de sua vida cristã pedir a Deus para ser misericordioso para com eles, de tal forma que eles possam ser santos, tanto em seu coração como em sua conduta externa. Deve haver um tratamento completo no coração, de maneira que este odeie todos os pecados e não retenha, ame ou contemple uma iniquidade sequer. Se há pecado no coração é inútil orar, porque o Senhor não ouvirá. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Provérbio 28, 13 O pecado precisa ser confessado. Depois que ele é confessado, o Senhor perdoa e esquece. Alguém deveria ir ao Senhor dizendo, Aqui está um pecado que meu coração realmente contempla e acha difícil de deixar, mas agora eu peço teu perdão. Estou desejoso de deixá-lo, peço-te que me libertes dele de modo que não permaneça comigo. Eu não o quero e o resisto. O Senhor passará por cima de seu pecado se você o confessar diante dele. Então a sua oração será ouvida. Este é um assunto que não deve ser negligenciado. Você precisa crer. Há ainda uma condição positiva e que precisa ser preenchida. Você precisa crer. Doutra forma, a oração não será eficaz. O incidente em Marcos 11, 12 a 24 nos mostra claramente a necessidade da fé na oração. O Senhor e seus discípulos saíram de Betânia. No caminho ele teve fome. Vendo uma figueira ao longe, aproximou-se procurando encontrar alguns figos, mas achou apenas folhas, nada mais. Então, ele amaldiçoou a figueira, dizendo, Nunca jamais como alguém fruto de ti. Na manhã seguinte, ao passarem por ali viram que a figueira se secara desde a raiz. Os discípulos ficaram pasmados. E o Senhor respondeu, Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, Ergue-te lançate no mar, e não duvidar no seu coração, Mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, Crede que recebestes, e será assim convosco. Uma pessoa precisa crer enquanto ora, Porque se ela crer então receberá. Que é fé? Fé é crer que ela recebe aquilo pelo que ora. Nós, os cristãos, frequentemente temos um conceito errôneo de fé. O Senhor diz que aquele que crê que recebe, receberá, Mas nós os cristãos dizemos que aquele que crê que receberá, receberá. Portanto, temos aqui dois tipos diferentes de fé. O Senhor usa a palavra recebestes e a frase será assim convosco. Esta última pode também ser traduzida como receberá, de acordo com o contexto. Muitos crentes, entretanto, fixam sua fé em receberá. Oramos ao Senhor, crendo que receberemos o que pedimos. Cremos que a montanha será transportada para o mar. Grande parece ser a nossa fé. Mas nós mudamos a fé do recebestes para o receberá. Esse não é o tipo de fé a respeito da qual o nosso Senhor está falando. A fé que a Bíblia menciona está associada com o recebestes. E isso é muito diferente do que o receberá. Fui levado ao Senhor através da instrumentalidade da senhorita Dora Hill. Anos mais tarde ela ficou doente, tendo desenvolvido câncer no seio. Ela ouviu que recentemente eu havia sido curado de minha tuberculose. Então ela escreveu pedindo-me que a visitasse em Qian Van, Xangai. Ela pensou ter mostrado grande fé ao dizer-me, creio que Deus me curará. Eu lhe disse que isto não poderia ser reconhecido como fé, pois o Senhor Jesus nunca associa fé com o receberá. Assim, tivemos uma longa conversa naquele dia. Como sabemos, o câncer é uma doença que destrói muitas células. É muito doloroso e costuma exalar mau cheiro. A princípio, o doutor sugeriu uma cirurgia, porém, mais tarde, com o agravamento da situação, uma cirurgia seria inútil. A senhorita Hill, entretanto, sustentava que Deus a curaria. Quando tentei lhe mostrar que meramente crer que Deus a curaria não era por si só fé, os missionários que estavam ao seu lado me censuraram e me lembraram da grande fé da senhorita Hill. Respondi, ela precisa crer que Deus já a curou. Somente isso é fé. Não é crer que Deus curará, mas crer que Deus já curou. Crer que Deus curará ou que Deus deverá curar é mera esperança, pois a fé trata com o passado e presente de Deus, enquanto que a esperança trata com o futuro de Deus. Se eu creio que Deus me curará amanhã, estou apenas esperando que Deus me cure. Dois meses mais tarde recebi uma carta da senhorita Hill. Ela escreveu em sua carta, Decidi hoje levantar do leito dentro de dois ou três dias, pois creio que Deus me curará. Como estava bastante ocupado aquele dia e não podia visitá-la imediatamente, escrevi-lhe dizendo, primeiro a fé, depois a obra. Essa é uma obra viva. Se ela vem antes da fé, está morta. Este é um princípio básico. Se você crê que já foi curada, então o seu levantar do leito será vivo, de outra maneira, será algo morto. No outro dia, apressei-me a encontrá-la. Implorei a ela que não se levantasse. Disse-lhe novamente, Se você já está curada, você pode levantar-se, mas não pode se levantar para que seja curada. Ela não se levantou naquele dia, e foi estar com o senhor não muito tempo depois. Portanto, o que é fé? Fé é chegar ao ponto de poder proclamar que Deus já ouviu a oração. Não é quando você diz que Deus ouvirá você se ajoelha para orar e de alguma forma, você é capaz de dizer, graças ao senhor, ele ouviu minha oração. Graças ao senhor, está feito. Isso, sim, é fé, pois ela se prende ao recebestes. Se você se levanta após estar ajoelhado e proclama que crê que Deus o ouviria, por mais insistente que você seja, nada acontecerá. A sua decisão não produz nenhum resultado. O senhor diz, creia que recebeu e receberá. Ele não diz, creia, que receberá e receberá. Irmãos, será que percebemos qual é a chave? A fé verdadeira sabe que já está feito. Graças ao senhor, porque ele já ouviu a minha oração. Para ajudar os recém-salvos, permitam-me dizer algo de minha experiência. A oração pode ser dividida em duas partes. A primeira, é orar sem nenhuma promessa, até que a promessa seja dada, orar sem ter uma palavra de Deus, para se ter a palavra de Deus. Todas as orações começam assim. Ore pedindo a Deus, e continue pedindo. No caso de George Miller, algumas orações foram respondidas em um minuto, enquanto que outras não foram ouvidas mesmo depois de sete anos. Esta parte é a parte da oração. A segunda parte vai do ponto em que a promessa é dada, até o cumprimento da promessa, do ponto em que temos uma palavra de Deus, até o cumprimento da palavra. Durante esse período, deve haver louvor e não oração. Portanto, a primeira parte é a oração e a segunda parte é louvor. Na primeira parte oramos sem a palavra, para termos a palavra. Na segunda parte, louvamos desde o momento em que se tem a promessa, até que a promessa se cumpra. Este é o segredo da oração. Para as pessoas deste mundo, a oração tem apenas dois pontos focais. Eu não tenho, portanto ouro, depois que ouro, Deus me atende. Por exemplo, orei ontem por um relógio. Depois de vários dias o Senhor me dá um relógio. Isso é partir do nada até ter alguma coisa. Mas, para os cristãos, há um terceiro ponto, um ponto entre esses dois, a fé. Se ouro por um relógio e um dia tenho consciência de que Deus ouviu a minha oração, então cheguei ao ponto da fé. Dentro de mim sei que tenho o relógio, embora as minhas duas mãos ainda estejam vazias. Após poucos dias, o relógio chega. Os cristãos precisam aprender como receber no Espírito. De outra forma, eles não têm nem fé nem compreensão espiritual. Os homens devem orar fervorosamente até que a fé seja concedida. Podemos dizer que a primeira parte é orar da falta de fé até a fé, a segunda parte é o louvor, da fé até a posse real. Por que devemos dividir a oração nessas duas partes? Por que uma vez que temos a fé, podemos apenas louvar e não orar? Se continuarmos a orar, perderemos nossa fé. Devemos usar o louvor para lembrar a Deus, para apressar o cumprimento. Deus já prometeu dar, que mais podemos pedir? Irmãos e irmãs em toda parte do mundo têm tido tais experiências depois que a fé é dada, continuar orando é impossível. A única coisa a fazer é dizer, eu te louvo, Senhor. Infelizmente, alguns irmãos não têm esse conhecimento. Deus já prometeu, contudo continuam a orar, e oram até que perdem tudo. Isso é realmente uma grande perda. Como pode alguém manter a sua fé? Louvando a Deus, Senhor, eu te louvo, porque ouviste minha oração. Tu me ouviste há um mês atrás. Quão preciosas são as palavras de Marcos 11, 24. Em nenhum lugar do Novo Testamento a fé é expressa de forma tão evidente quanto neste precioso versículo. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e o recebereis. Marcos 11, 24, tradução alternativa. Há três pontos principais aqui. Orar, sem nada em mãos. Crer, ainda não tendo nada. Crer, e o que pedimos está em nossas mãos. Que os novos crentes possam realmente entender o que é oração e conhecer como é grande o papel que a oração desempenha em sua vida. Continue orando. Há outro aspecto da oração que pode parecer contraditório ao que acabamos de dizer, mas que é igualmente real, é que os homens devem orar sempre e nunca esmorecer. Lucas 18, 1 Isso não é um sinal de descrença, mas, simplesmente, um outro tipo de fé. Esse é o tipo de fé que crê que, através da oração persistente, Deus finalmente responderá, com ou sem uma promessa prévia. Frequentemente não oramos uma segunda vez, pelo simples fato de não termos realmente pedido algo. Quantas de nossas orações têm sido feitas duas, três, cinco ou dez vezes? Muitas de nossas orações, logo após as termos oferecido, são esquecidas. Por que ficamos admirados se Deus também se esquece delas? Somente podemos orar persistentemente quando há uma necessidade real, quando estamos sob um tipo de situação que nos pressiona, movendo-nos a orar. Tal oração não entra em conflito com aquela de Marcos 11. Marcos nos diz que devemos orar até que a fé nos seja dada, aqui nos é dito que devemos orar sempre e nunca esmorecer. Muitas vezes, ao orar, nosso coração se encontra tão indiferente que logo esquecemos aquilo pelo que oramos. Como podemos esperar que Deus ouça tais orações que não movem nosso coração? Nós mesmos já esquecemos, e contudo, desejamos que Deus se lembre. Não é assim que deve ser. Portanto, irmãos e irmãs recém-convertidos devem aprender como orar até que tenham recebido aquilo que pediram. Uma certa irmã orou muitos anos pelo seu irmão. Parecia que Deus não a ouvia, e a situação piorou. Entretanto, um dia, ela declarou que sabia que seu irmão seria salvo. Ela parecia ter grande certeza. De onde brotar a tal certeza? Surgiu quando ela leu a parábola da viúva implorando ao juiz que a vingasse do seu adversário. Ela disse, Deus me mostrou que nunca o importunei o suficiente. De manhã cedo orarei a Deus para salvar meu irmão, ao meio-dia, pedirei novamente a salvação de meu irmão, e à noite eu lhe lembrarei novamente a mesma coisa. Se orar dia e noite, do amanhecer ao anoitecer, então algum dia Deus será tão importunado por mim que dirá, está certo, eu salvarei seu irmão. Estou resolvida a orar dessa forma. Portanto, sei que meu irmão será salvo. Esta irmã realmente aprendeu profundamente a lição de Lucas 18, 5. Naturalmente falando, essa irmã era uma pessoa tímida, mas agora ela se tornará extremamente ousada. Importunou a Deus a tal ponto que ele não podia fazer outra coisa se não salvar o seu irmão. Depois de uma semana o irmão dela foi salvo. A luz que ela recebeu da Bíblia foi extraordinária. O que sua constituição natural não podia fazer por ela, a luz dos céus o fez, ela foi transformada em uma pessoa ousada. Portanto, se você está orando por algo, precisa aprender a importunar a Deus. Como esperar que ele o ouça, se você mesmo já esqueceu o que pediu? Se sua necessidade é real, você orará sempre e não a esmorecerá. Ore até que Deus o ouça. A oração como um trabalho a ser feito Os novos crentes precisam considerar seriamente a oração como um trabalho a ser executado. Primeiramente, cada um deve ter um caderno de oração, para tomar notas. Todas as orações devem ser anotadas nesse caderno. Cada página deve ser dividida em quatro colunas. Por exemplo, em meu caderno de oração de 1948, a primeira coluna é a data, a segunda é o assunto da oração pelo qual eu orei numa certa data, a terceira é a data da resposta e a quarta é como Deus respondeu a oração. Assim, uma pessoa será capaz de saber quantas coisas pediu a Deus, quantas vezes Deus respondeu suas orações e quantas orações estão esperando para serem atendidas. Desta forma, as orações de uma pessoa podem ser contabilizadas. Durante um ano, Deus respondeu três mil orações de George Miller. Como ele poderia saber disso se não tivesse anotado suas orações? É uma pena eu ter jogado fora meus antigos cadernos de oração. Dar uma olhada nesses cadernos velhos seria muito interessante. Certa vez fui bastante ambicioso, escrevi 140 nomes em meu caderno de oração. Dezoito meses depois, todos, com exceção de dois, estavam salvos. Alguns nomes foram escritos pela manhã e as pessoas foram salvas naquela mesma tarde, outros foram salvos após sete ou oito meses. Uma vez que os assuntos são anotados no caderno, eles se tornam transações importantes a serem efetuadas diante de Deus. Não deve haver afrouxamento. Eles devem ser levados em oração uma vez e outra, dia após dia, até que as transações sejam completadas. A principal vantagem de um caderno de oração é que ele nos capacita a saber quantas orações foram respondidas e quantas não foram. Se nossas orações não são ouvidas ou respondidas, algo deve estar drasticamente errado. Tanto os cristãos experimentados quanto os iniciantes devem ter seu caderno de orações. O zelo, por si só, é vão, se as orações não são atendidas. A menos que o caminho até Deus esteja desobstruído, o caminho até os homens fica bloqueado. Quem não tem poder diante de Deus, não terá poder diante dos homens. Os homens devem procurar ser poderosos em oração diante de Deus, de outra forma, serão pessoas de pouca eficácia. Alguns assuntos devem ser anotados no caderno e levados em oração diante de Deus todos os dias. Todos os filhos de Deus devem orar diariamente pelas pessoas do mundo, para que sejam salvas. Os filhos de Deus devem orar pela plena restauração de Israel, porque eles são o povo escolhido de Deus. Qualquer que os abençoar, será abençoado. Os cristãos devem pedir ao cabeça da igreja para conceder luz, graça, dons e vida à igreja. Como a igreja hoje necessita disso? Os cristãos devem orar pelo seu país, para que possam levar uma vida tranquila e mansa, em toda piedade e pureza. Esses são quatro grandes e importantes itens pelos quais devemos orar, além de outros itens anotados em nosso caderno de oração. Ao usar o caderno de oração, devemos observar que precisamos orar por alguns assuntos diariamente, enquanto que outros podemos mencionar em oração uma vez por semana. Isso depende muito de quantos assuntos estejam anotados. Se não houver muitos assuntos, todos podem ser levados em oração diariamente. Se houver muitos, eles podem ser ordenados de tal forma que a cada dia da semana alguns serão levados em oração. Eu mesmo, por dois anos, separei cada sábado para um dia inteiro de oração. A oração tem duas extremidades. A oração tem duas extremidades. Uma está na pessoa que ora e a outra está na pessoa pela qual se ora. Frequentemente, é necessário que a primeira extremidade seja transformada, antes que a outra possa sê-lo. É inútil esperar que apenas a outra extremidade mude. Devemos aprender a orar, Senhor, onde preciso ser mudado? Há ainda pecado que não foi tratado? Há algum desejo egoísta que necessita ser purificado? Há alguma lição prática de fé que preciso aprender? Ou há algo que preciso abandonar? Se do nosso lado há necessidade de mudança, então, que haja esta mudança primeiro. Muitos dos filhos de Deus esperam que a finalidade da oração seja alcançada, enquanto que eles mesmos se recusam a ser mudados. Se os irmãos e irmãs novos convertidos aprenderem a lição da oração desde o princípio bem como a lição de estudar a Bíblia, a igreja será grandemente fortalecida. Deus nos concederá um futuro glorioso que ultrapassará grandemente todo o nosso passado. extraído do livro Um Sacrifício Vivo Vatman Nee Inscreva-se no canal e desfrutar é bem melhor!